Acabei nem filmando mais nada, porque veio a madrinha da Violeta e o filho dela, e o Hector não gosta que filme, então parei de filmar ontem E agora estamos indo lá, que vai ter a festinha da Violeta no colégio, e vamos lá fazer uma festa, até botei uma roupinha bonita A vozinha não precisa botar roupa bonita, porque ela já é toda linda, mas eu tenho que dar uma tapeada né, se não, né amor Então vamos lá, acho que não vou poder filmar no colégio, vou tentar filmar o bolo só, porque eu não vou filmar as outras crianças né, pegar mal, vamos lá Olha aí o bolo da Violeta, que lindo Olha aí Violeta da Minha Muito lindo né Bárbara, pelo amor de Deus, não me derruba esse bolo Bárbara Ai sério, olha que lindo, só olha pra frente Bárbara, pelo amor de Deus Ficou muito lindo né Ficou lindo, mas se tu derrubar ele vai ficar muito feio Deixa eu abrir o carro ali Nossa 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 Tem uma borboleta passando, cuida Eu pego essa, é pra deixar Segura isso aí Olha aí gente Vou levar o bolo lá no colégio agora Amor, pega meu celular Só vou pegar onde tá E a velhinha aqui ó, tá na 3 aninhos Vamos lá? Vamos Bárbara, pelo amor de Deus, segura esse bolo, olha pra frente e segura esse bolo Eu não tô nem respirando Não, não, respira senão o bolo vai cair Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, olha a outra ali Eu tenho que frear ainda pra não atropelar o cidadão Fala sério, muito bem feitinho né Lindo o bolo, lindo Olha a delicadeza do nome É uma pena que ela não vai comer um pedaço do bolo Uma pena que ela não vai comer nada Não vai comer um salgadinho Não vai tomar um suco Nem o suco, nem um pedaço do bolo, mas tá bom Ela vai comer uma batata frita E olha lá Vamos lá, segura, segura Chegando no colégio, olha aí ó Amor, segura esse bolo direito amor Pelo amor de Deus Vamos lá Eu tô até nervoso Tudo entregue aí, daqui a pouco Daqui a pouco, tem um parabéns pra ela Vai amor, eu acredito em você Aêêêê! Vamos lá a gente Aêêêêya! Não! Gente, não consegue acender a velhinha Vocês acreditam nisso gente? gente mas desse jeito aí esse jeito aí de consteladora não vai dar certo não mas olha vocês não tem cigarro e um fósforo é teu pai tem gente que vamos fazer assim acende velhinha todo mundo junto força vamos acende velhinha acende vamos acender eu acho que vou ter que fazer isso vocês não conseguem vai todo mundo com a mãozinha assim ó opa calma calma tu tem uma velhinha uma desqueira um fósforo logo vai acender acende 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 assim fica sentadinho lá que já vai acender aqui ó acende 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 e não acendeu mas que coisa gente agora vai ai vamos lá calma vamos lá espera pronto para violeta nada tudo como é que é aqui é assim é pique é pique é pique é pique é pique é hora 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 batismo violeta 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 só para força força assopra isso bem forte bem forte e ae com quem será que a boleta não vai casar pegamos a Violeta, olha a felicidade da Violeta com a festa olha aí, é a mamãe lá coruja, tirando foto olha aqui pra mamãe é uma figuraça, tem um balão embaixo ali também olha de novo, sorria dá tchau lá pra vovó beijo olha ela tá quase chorando a gente já tinha saído voltamos da festinha da Violeta, já se arrumamos e agora é hora da tchau tchau ela tá vendo o ratinho ali, vem cá me dar um beijo aqui tchau manda beijo aqui, faz tchau tchau pessoal tá tchau, então manda beijo tchau diz que tu adorou seu aniversário olha aqui Violeta adorou seu aniversário? sim manda beijo aqui tchau 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 tchau